Agora no ponto crucial que nós chegamos, tá, e o que seria o arrependimento? Porque eu não sinto, opa, peraí, assim como o pecado não é o que você sente, o arrependimento também não é o que você sente. O arrependimento é uma decisão. Existem pessoas mais sensíveis ou pessoas que são muito profundas na oração e que ofender a Deus para elas causa uma dor muito grande. É algo que nós chamamos de compunção do coração. É também uma graça, porque quem a quebranta o nosso coração de pedra é nosso Senhor. Então isso também é uma graça. Uma graça que você pode pedir a Deus. Pode pedir a Deus o dom desse coração mole, né, esse coração que não é de pedra, mas um coração de carne, um coração que sofre por amor quando ofende a Deus. Atenção que não é um sofrimento de angústia. É diferente o sofrimento do pecado, o sofrimento cristão, é um sofrimento cheio de amor e de esperança. Esperança na misericórdia de Deus. E o sofrimento de ter ofendido alguém que eu amo é diferente do sofrimento do escrupuloso, por exemplo, que é uma angústia, um medo de não ser perdoado, um medo de ir para o inferno. Bom, esse não é um sofrimento sadio, esse é fruto do escrúpulo. Tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Mas você não precisa sentir, preste atenção, uma tristeza, chorar. É porque tem gente que diz, ah, eu me arrependo, mas eu não choro, eu não sinto tristeza. Não precisa disso. O que você precisa é decidir não pecar mais. Preste atenção, fazer uma decisão para não pecar. E isso não vem das emoções, mas vem da sua razão. E isso não vem das emoções, mas vem da sua razão.